Eu to chegando porra, eu to chegando porra Tô no catar, tô no catar Tô botando o burbom da novinha pra vida ו tô no catar porra Tô no catar, tonto co nem mais Tão co nem mais, tô co nem mais Tô no catar, tô no catar Eu tô botando o bumbum da novinha pra vibrar Tô botando o bumbum da novinha pra vibrar Vibrar, botando o bumbum da novinha pra vibrar Nunca tá, tô no catar Tô no exa, vou saber o que eu sei, novinha Tô no catar, com mimela e filha estourou lá Tô no catar, tô no catar Alô, Gabriel Jesus, alô Neymar, alô Danilo e a Viva Bora, tô no catar, tô no catar Tô no catar, tô no catar Tô no catar, bota no bumbum da novinha pra vibrar Tô no catar, bota no bumbum da novinha pra vibrar Vida, é gol, é do Neymar E a Viva é de Rússia, alô Danilo e vai trocar Tô no catar, tô no catar É um homem na lancia que estourou já Tô no catar, tô no catar Estourou, estourou Tai, uu Suígue Bahia, Suígue Bahia Estourou